Garota com esse corpinho Bonitinho eu vou te levar Pra academia do prego Você é o primeiro a te ensinar Pra frente e pra trás Pra cima e pra baixo Assim é o passo Pro sua pinga Pra frente e pra trás Pra cima e pra baixo Assim é o passo Pro sua pinga Garota com esse corpinho Tão bonitinho eu vou te levar Pra academia do prego Você é o primeiro a te ensinar Garota com esse corpinho Tão bonitinho eu vou te levar Pra academia do prego Você é o primeiro a te ensinar Pra frente e pra trás Pra cima e pra baixo Assim é o passo Pro sua pinga Pra frente e pra trás Pra cima e pra baixo Assim é o passo Pro sua pinga Vamos malhar minha gente Vamos pra academia Vamos malhar Me a cada final Pra frente e pra trás 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 O que é isso?